O Apostolado da Oração, que integra a Rede Mundial de Oração do Papa e o Movimento Eucarístico Jovem da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Raiz da Serra receberam novos membros na noite do dia 24 de junho na comunidade do Sagrado Coração de Jesus durante uma das celebrações do Padroeiro. A missão do Apostolado e do Movimento Eucarístico Jovem é a vida de oração, rezar pela Igreja, pelo Papa e por todas as necessidades locais e atuais da sociedade, vivendo sempre em contínua missão. É a Eucaristia fonte de alimento, juntamente com a Palavra de Deus, que impulsiona o cristão a sair e anunciar a todos aqueles que estão afastados de Jesus Cristo. Os adolescentes e jovens, a partir dos 12 aos 25 anos, podem participar do Movimento Eucarístico Jovem e os adultos do Apostolado da Oração, que estão presentes em todas as comunidades da Paróquia de Raiz da Serra.